e fala minha turma e aí beleza gente aqui é hortelã pessoal hortelã hidropônica para aí essa bancada aqui gente toda de lona aqui a hortelã e aqui as muras de agrião que eu joguei aqui como já tá vindo bonito mas só que ele não vai ficar aí não que aqui vai ficar só água só hortelã com hortelã vou fazer mais uma bancada de hortelã também agora vou fazer de plástico bancada de plástico a hortelã como fica bonitão também usar imaginação vamos trabalhar usar imaginação ó tá vendo é isso tá lindo esse agrião esse hortelã é o tamanho dessa família de hortelã tá pra isso tá quase ó da largura das minhas batedeiras tá lindo demais graças a Deus que Deus abençoe que continue sempre assim beleza minha turma e aí faça aquele que bater na sua no seu coração seu coração mandar beleza pessoal olha o tamanho daquilo pessoal de hortelã olha pra esse como essa tá bonita gente tá aí e tá na medida beleza legal